que menina tem duas fotos com ela quero saber o nome dela depois tá eu não posso falar né o nome dela depois eu quero saber boa tarde a não é só galera eu sou o guilherme tá começando mais um vídeo nesse canal que é o seguinte rapaziada mano no vídeo de hoje começamos aqui mano a nossa bloguinho pá de hoje daquele então vambora tamo aqui mano tá gravando os vídeos top até ter coisa no chão aqui blusa jaco no chão né fala aí fala um pouquinho com a rapaziada tá cansada não o que não tá falando de uma coisa você vem com outra coisa nada a ver ai entendi e essa unha isso aí secou ai caramba tá parecendo o que assim que essa unha meu deus meu deus do céu o joão tá aqui também onde eu tô participando agora dos vídeos né que agora o joão agora o joão falou que a imagem dele que tá estourando tá viralizando os vídeos e aí agora ele quer participar de tudo né ele falou que a imagem dele tá forte agora na internet então é isso rapaziada a gente tá gravando uns vídeos aqui o que toque tá os calais essas coisas e agora a gente começou um vlog aqui daquele jeitão vambora e assim né tem que sair né gravar né fazer umas paradas né então é isso né mano vambora então rapaziada antes de deixar que eu ia mostrar o setinho para vocês no nosso vídeo de hoje já deixa bastante like já se inscreve no canal se chama e ativa o sininho de notificações para perder o vídeo novo já me segue nas redes sociais eu Guilherme no final segue lá beleza daquele jeitão e vambora a gente já terminou aqui lembra já tá como fechando né mas deu tempo a gente filmou tudo certinho e é isso né e agora o que eu tô fazendo de lavar carro mas enfim vamos aí agora 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 eu vou te maria meu Deus vamos 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 Deus ou Bora vamos aí voltando para casa agora hoje o dia foi muito produtivo né a gente tá aí desenrolando as coisas de outra doente minha mãe tá doente mas a gente nem continua aí no foco né nas coisas já sabe né tem que trabalhar tem que trabalhar tem que fazer vídeo né a jaqueta que o de outro é ela tava no chão eu tava com febre sei lá tá mó dor aqui assim minha mãe também tá passando mal mas minha mãe tá mais de boa que o jogo né tinha que passar na farmácia e passar na farmácia tem que comprar porque senão é porque senão né é de um dia já minha mãe tá zoada graças a Deus eu também não tô meu pai minha mãe ontem eu acho que o deus ficou assim foi ontem ontem eu dei de segunda-feira e o deus é louco parece que tá como vocês vê a animação dele para gravar mano tá difícil tá ligado e aí eu tô de boa graças a deus tô normal a emelie também tá de boa é claro né não fica doente não eu também tô suave ainda bem então eu tô tranquilo passar na farmácia depois a gente já vai tá até evitando ficar perto deles é lógico né tem que evitar né fala aí a gente evita né tá evitando também né deus tá evitando né deus tô nem tocando em você tô nem tocando em você dois mil anos depois meu deus mano chegamos em casa aqui ó essa situação ó situação meu deus do céu não tem tudo vem minha mãe tá aqui fazendo o que que é isso que você tá fazendo caldo caldo um ojo eu gosto de o de oca né jo ai caramba que foi? calma ai ai caramba o Diol tá, eu falei calma ai o Diol tá calma ai, tô indo o Diol tá quem que é? entra aqui entra aqui entra poga fica doida menina quem é essa menina aqui? essa menina aqui que eu achei cadê? deixa eu ir pra avançar ela meu Deus quem é essa menina aqui? tá na minha galeria? tô pronto é, colocou emoji aí quem é essa menina Guilherme? tem duas fotos com ela Deus vamos abrir você tá brigando ai meu Deus você tem algumas fotos com ela você tem essa e essa daqui que eu também coloquei você colocou emoji nas fotos, foi? colocou as duas é, a menina que eu tô eu tô? que eu tô conversando né não é conversando não não, não é conversando não tô sim filha essa é a creche como é? como é? você tá junto com ela você sai o que dia com ela eu quero saber você não ficou sabendo não? sai com ela né levei ela pra sair né que foi? ah, legal romano desconecta de dois você gostou? foi eu que levei ela ai eu tenho essa menina quero saber o nome dela depois tá, eu não posso falar né o nome dela não, mas depois eu quero saber não, tá bom depois eu falo então não, mas mas se eu gostou fala ai mas se eu gostou dela você achou ela bonita? não, fala a verdade fala a verdade você achou ela bonita? eu achei, sim você achou? sim, ela pode ser minha tia pode ser o que? sua, por que ela vai ser sua tia? não vai ser eu não sou seu tio? não, mas ela pode ser sua ô tio vai mostrar aí a menina você tem dúvida? não, tá sim ela pode ser sua amiga ah, falando eu te mostrei pra ela o que? te mostrei o vídeo seu pra ela no dia que você tava gravando aqui ó aí eu fui ver o meio você e ela falou que você é muito linda oxi, você nem chegou ela de ver você acha ela bonita? bonita, ela é boa ficar com você ah, que boa né eu tô conversando né com ela é, mas agora se você for ficar com ela você vai ficar toda hora dar atenção pra mim né não é só pra ela não como é que é como é que é se ela vir aqui eu vou ter que dar atenção pra você também vai ter que dar atenção pra mim não é só pra ela não não é por causa que ela fica com ela eu tô dizendo não, tudo bem sim eu peço pra ela conversar com você também trocar uma ideia com você eu sei que ela vai ser ela falou que você é muito bonita eu falei download, você tava mentindo eu não preciso ser exagerada assim também mentir desse jeito ela disse o que é de você? hã? ela disse o que? de mim o que? ela disse o que? de mim? é, de você ah, não sei depende o que você quer saber não, pela sua cara ela achou que você é bonita pela sua cara é, sim, claro né ela disse que sim né mas eu tô conversando com ela tem uma foto dela aqui que dá pra ver que ela tá bem bem estilosa cabelão, bonita né até de unha igual eu é ela também tá, ela tá então beleza ela tá amareada pra você? dá pra trazer pra você conhecer ela? é, mas você tem que trazer quando tiver calma tranquila é toda uma eu quero que ela me veja toda assim tipo assim é? não, não não é tipo assim igual ela é né ah, entendi você tem que ver ela eu tenho que trazer essa aqui ela é muito bonitinha meu deus tá bom, Emily ah, mas é muito bonitinha ela fala pra ela que ela é linda mas é com rosa ah, então beleza então só pode trazer ela né quando você tiver calma e arrumada né é, quando você arrumar tem um doce não né não ai, beleza então parece uma bagunçada você já mostrou pra minha mãe já? então assim vou mostrar pra ele você vai ter que se abrigar não sei tá bom quem mostrou vou mostrar assim ele já virou ela eita quem come um doce ah tá com isso o que que é que tá acontecendo aí fala aí é você gostou dessa dessa menina aqui? ah, eu lancei né você gostou? meu deus é que assim ela tá com cara de emoção ela tá com cara de emoção é bonita isso é mulher oxe que é como é que é ali ó não sei você deixou de eu comer doce aqui? ele tava enchendo o saco aqui gritando não, não quer não a Emily vai estar boa né já deu né de ficar vendo as coisas né meu deus sabe o que ela falou da Emily? sabe o que ela falou ela falou ela falou que viu a menina aí eu falei né que eu tinha mostrado ela pra menina a menina chamou ela de bonita chamou a Emily de bonita? chamou que eu tinha mostrado aí ela foi e falou que a menina também era maravilhosa que quando eu trazesse ela aqui pra vir aqui em casa era pra ela tá arrumada e e qualquer e marqueada também pra porque a menina porque a menina tá toda arrumada e quer saber o nome da menina também e essa foto aí que você achou no celular dele Emily é do encontro que ele teve aí é agora tá bom né Emily não não mamãe você quer olhar mais o que Emily? veja uma anota pra você eu quero saber por que você colocou o emoji de ser emoji não foi eu que coloquei emoji não foi eu mesmo você acabou de colocar agora eu coloquei de gatinho porque pela cara ela é gatinha ela é bonita e por que ela é gatinha tá bom ele chega então é isso tamo junto beleza você já tá sabendo demais falou e ela é isso tchau